Inventaram esse aparelho esquisitão ali pra você fortalecer seu punho. Não sei se isso é uma faculdade pra barman, que negócio que é esse? Comprei, tá na mão. Vamos ver como é que funciona isso aqui. Olha lá, o carinha da propaganda aqui. Isso aqui nada mais é. Na real não sei o que é isso. Olha só, ele tem uma Powerball embutida aqui, que é aquele dispositivo que tem um rolamento, que usa forças de centrífuga e tal, que os caras da NASA usam pra treinar sem gravidade, que a gente já testou várias vezes. Mas eles colocaram nesse bagulho diferentão aqui, que vamos descobrir agora pra que serve, o que acontece. Vamos lá, vou puxar aqui o negócio. Já tem uma coleção de Powerball. Essa aqui ela vem com uma mola que eu puxo, solto agora. Vou ligar aqui do meu jeito, porque eu nunca usei dessa outra forma aqui. Caralho, oi? Será que eu giro rápido o negócio ou não? Agora vamos ver o do barman, como é que é, Ramon? Nossa, isso aqui dá firmeiro. Oi? Acho que isso aqui se você pegar na ponta, ó. Você vai nessa aqui. Oi? Caralho. O salmão. Acho que tem várias dessa aqui. Cadê? Caralho, meu antebraço aqui já pegou, hein? Chegou essa outra aqui. Tá, porra. Oi? Chegou essa outra aqui metálica. Nossa, isso aqui dá pra acelerar muito, né? Oi? Mas eu achei bem, bem ruim. Pelo menos o princípio de fazer com as duas mãos não serviu. O movimento é ruim. Não dá tanta resistência, né? É igual você concentrar a força total e a velocidade máxima em uma mão. Mas pra treinar com uma mão, eu achei até bacana. Dá pra fazer uns exercícios diferentes, por exemplo. Se você pegar nessa ponta aqui, ó, ele força mais essa parte de cima aqui do braço, ó. Caraca! E se você pegar aqui, na parte de baixo, provavelmente ele vai forçar mais a parte inferior aqui. Não, tô pegando aqui em cima de novo. Nossa senhora! Bom, de um jeito ou de outro eu sinto pegar essa parte superior aqui do antebraço. E tá aí, mais uma Powerball pra nossa coleção. Por mais que não seja tão incrível quanto a propaganda ali da faculdade de barman, é um produto que eu uso, que eu gosto bastante da Powerball pra treinar, né? Fortalecer todos os tendões, todas as articulações, fazer fisioterapia, fortalecer os dedos, antebraço. É um baita negócio bacana. Então, mais uma Powerball pra coleção. Tá testada e tá aprovada pra fazer com uma mão.